Música Delegação BPOM recomenda o governo a resolver a linha de eletricidade onde o label foi impacto na facilidade do laboratório. Equipe de delegação para o desempenho de saúde e saúde com a BPOM Henry Handoyo a todo recomenda a fazer a visita do laboratório AIFAESA e ativa o município de Kisá a relação com a facilidade de barato com a AIFAESA a prensa do requisito do laboratório. A equipe de delegação do laboratório BPOM-Indonesia, o governo do Timor-Leste precisa a manutenção do edificio refere. A instalação BEMOS não resolve a linha de eletricidade em B durante esse problema. A todo o label foi impacto no equipamento do laboratório. Dari survei lapangan di lab AIFAESA oleh tim Badan POM, kami melihat menangmati bahwa memang dari sisi fisik lab AIFAESA ini memang memungkinkan untuk dapat melakukan operasional pengujian. Namun memang perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa sarana-prasarana laboratório. Itu terkait listriknya, kemudian ruangan-ruangan labnya, sehingga pada saat operasional laboratório dan pada saat nanti mendapatkan peralatan, sudah siap untuk melakukan pengujian pangan, baik kimia maupun mikrobiologi. dan perbaikan sarana-prasarana supaya laboratório AIFAESA ini siap untuk menerima hibat alat dan juga melakukan operasional pengujian seperti itu. Inspetor-geral AIFAESA Ernesto Monteiro Hateten, ekipa delegação BPOM HUSI Indonesia, rekomenda bago governo timor-leste no AIFAESA, hudiprens requesitos HUSI Laboratorianian, atau label foi impacto baga facilidade NB, maksirretan apoio HUSI BPOM. Mereka menerima kasih. O material não é que se chama de serra do caminho, não é primeiro. Segundo, nós ligamos para a eletricidade, nós vamos ir a ver, 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 prepara, pode responder a nossa exigência, a nossa recomendação. A recomendação é que em março 2024 eu vou fazer a recomendação de ser a Fomai, implementar o Renunê, apoio ao equipamento de ser a Arucamai, isso é a Simona, o serviço para atendimento para o laboratório funcionar.